Oi, oi! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma Crônica da Moda. Depois do sucesso que foi o vídeo onde eu indiquei cinco filmes pouco conhecidos pra você aprender sobre a história da moda, hoje eu vou fazer a versão das séries. Sim, hoje eu vou te indicar quatro séries que são excelentes pra você aprender sobre a história da moda, que tem figurinos muito legais e dá pra pegar ali bastante de como foi a moda do período que cada um retrata. Essas são aquelas séries que ficam, assim, bem escondidinhas nos streamings, sabe? Inclusive, já tem um outro vídeo aqui no canal onde eu indico séries legais pra aprender sobre a história da moda, eu vou colocar o link aqui em cima e também na bio, só que nesse outro vídeo as séries que eu indiquei já são mais conhecidas e são mais longas, não só no sentido de terem muitas temporadas, mas também são séries que se passam em mais de uma época, elas cobrem mais de uma década ou uma década inteira, então a intenção ali era acompanhar a evolução da moda através do figurino. Então, nessa versão de hoje, desse vídeo, eu vou indicar séries que são mais curtinhas e que focam num período bem específico. E aí, bora lá conhecer? Mas antes de começar, eu preciso dar os meus recadinhos e o primeiro vai pra você que quer ampliar o seu conhecimento em moda. Entre pra Comunidade Crônicas da Moda que eu vou te ajudar. A Comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde todos os assinantes ficam reunidos num grupo super VIP no Telegram comigo e lá eu compartilho vários conteúdos exclusivos sobre moda que eu não trago aqui pro YouTube, nem pras redes sociais do Crônicas da Moda. Eu coloco trechos dos meus livros de moda, análise de desfiles, de figurinos, coloco matéria de revistas de moda atuais e antigas, rolam várias discussões lá, inclusive, sobre o business da moda, o mercado dos negócios, fashion. E além de tudo isso, a gente tem um encontro ao vivo por semana. Tem uma live que acontece toda terça-feira à noite, onde a gente discute algum tema do mundo da moda, né? E as lives ficam sempre gravadas pra você poder reassistir quantas vezes quiser, ou até se você não puder participar ao vivo, poder ver depois. Vou deixar o link pra você se inscrever aqui embaixo na descrição do vídeo, porque quando acabar você já vai se inscrever, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar pra Comunidade Crônicas da Moda. E aproveite e já vá deixando seu like nesse vídeo, que é super importante pra mim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Crônicas da Moda, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo, se inscreve rapidinho. E não deixe de seguir o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Bom, a primeira série que eu vou indicar pra vocês é, na verdade, uma minissérie que se chama Z, o começo de tudo. E conta a história de Zelda e Scott Fitzgerald, que foram um dos casais mais famosos, uma das maiores personalidades da década de 1920. Scott Fitzgerald era um escritor americano, autor de vários romances de sucesso, inclusive O Grande Gatsby, que já teve várias adaptações aí pro cinema. E Zelda Fitzgerald entrou pra história como a primeira melindrosa americana. Ela também escrevia, era romancista, poetisa, dançarina. O casal ali circulava pelo meio artístico dos anos 20, inclusive eles chegaram a passar uma temporada em Paris nessa época. E no figurino dessa minissérie, a gente vê muito dessa moda super irreverente dos anos 20. E é legal a gente ver também a construção da Zelda. Porque no início a gente vê ela como uma menina, ainda morando numa cidade do sul dos Estados Unidos, bem do interior, com a criação extremamente tradicionalista. Ela já é, a gente vê ali que ela já é meio rebelde. Ela já usa o vestido mais curto, né, como todas as mulheres já usavam na época, ali na altura do tornozelo. Mas ainda é um modelo cinturado, ainda você tem muitas referências à moda das décadas anteriores, da Belle Époque. Então ainda tem muito babado, muito bordado, muita renda, muita florzinha, né. Não se esqueçam que nessa época, ali nos anos 20, no início do século 20, a moda era feita toda em Paris. E demorava pra atravessar o Atlântico e chegar até a América. Não era tão fácil como hoje. E ainda mais chegar na cidade do interior dos Estados Unidos. Então, assim, você pensar naquele look de anos 20 e mais fashion, a La Coco Chanel, vestido curto, solto, sem cintura, o cabelo assim, curtinho, aqui na altura do queixo, pra realidade que Zelda vivia, era muito avançado. Só que como vocês vão ver na série, ela era meio rebelde, uma mulher à frente do seu tempo, na verdade. E aí, à medida que a gente vai acompanhando a história, onde ela conhece o Scott, eles se apaixonam, eles se casam, eles vão morar em Nova York. E aí eles começam a frequentar aquela sociedade artística de Nova York. Estão na grande cidade, ter contato com coisas mais cosmopolitas. Aí a gente acompanha evolução do estilo dela. Ela logo corta o cabelo, passa a usar mais maquiagem com aquela sobrancelha super arqueada e fina que se usava na época. A boca era o tradicional boquinha do beijo, assim, sabe, que você só pintava de batom aqui o meio e o arco do cupido. Ela já começa a usar os vestidos mais soltos, mais curtos do que ela usava antes e cheios de pedrarias e franjas e brilho e plumas e muito movimento. Então é aí que a gente acompanha a transição dela de uma menina numa cidade do interior, né, onde praticamente não tinha acesso à moda, né, porque era muito difícil chegar lá, até ela se tornar esse ícone fashion da primeira melindrosa. E essa série tá disponível no Prime Video. Outra série incrível que também está no Prime Video, por sinal, e só tem uma temporada, se chama The Last Cycle, que em tradução seria O Último Magnata. A série se passa na década de 30, mais especificamente dentro de um estúdio de cinema de Hollywood e vai mostrar todos os bastidores da sétima arte naquela época. A década de 1930, gente, é conhecida como a Era de Ouro do Cinema Hollywoodiano, porque foi quando o cinema realmente cresceu. Começaram a surgir os filmes falados, o cinema se tornou um entretenimento de massa muito barato, onde a população aderia, sim, massivamente com força, até porque estávamos passando pela Grande Depressão, né. Não se esqueçam que a década de 1920 terminou com a quebra da Bolsa de Wall Street em 1929, que é até hoje uma das maiores crises econômicas da história. Então, depois daquilo ali, se entrou nos anos 30, numa década totalmente de crise econômica, de depressão, de desemprego. Foi um caos total nos Estados Unidos. Então, a série mostra esse contexto da Grande Depressão e como o cinema ali funciona como uma fuga, né, como um alento daqueles tempos difíceis e também era muito barato. Então, era o entretenimento que dava para todo mundo. E do outro lado, também mostra o contexto geopolítico da época, que era a ascensão de Hitler na Alemanha e como isso já estava influenciando a produção cinematográfica nos Estados Unidos. Bom, o protagonista da série é o Monroe, que é um produtor de cinema, e o Alenco ainda conta com Lily Collins, que está no papel da filha do dono do estúdio, aquela menina que é super envolvida, que ela quer ser roteirista, que ela quer trabalhar. E o figurino dela é fantástico. Muitos looks, inclusive, foram inspirados em looks originais de grandes divas do cinema dessa época. Esse vestido aqui, por exemplo, é inspirado nesse, usado pela atriz Jo Crawford em 1932, no filme Letty Lyndon. E, de uma forma geral, a moda dos anos 30 é muito bem representada na série. Nessa época, a gente já tinha a silhueta voltando a ficar mais justa, não no nível de os olhos partilho nem nada do tipo, mas ela volta a ficar mais marcada, né? O comprimento continua curto para o dia, mas para a noite são os vestidos longos e longilíneos que reinam, né? Não havia muito volume, saia, nem manga, nem nada, até porque estávamos num período de crise. E o que bombava muito era o vestido em corte em viés, que é um modelo que eu adoro, que é quando você pega o tecido e você corta ele a 45 graus da linha na trama. E aí o vestido fica dessa forma. Ele vai delineando as curvas do corpo, mas sem ficar super ajustado ao tochado. Ele não chega a ser mega estruturado. Ele é mais fluido. Agora a gente vai avançar 30 anos na história para ir para a próxima série, em Barcelona, nos anos 60, que se passa a história de Velvet Collection. Essa série, gente, está na Netflix, é super levinha, gostosinha, novelinha, uma tranquilidade, uma delícia de se ver. E ela é justamente uma série sobre moda, porque Velvet é uma boutique que fica em Barcelona e toda a história está concentrada ali nos personagens que trabalham lá. O figurino é super colorido, como de fato era a moda dos anos 60, especialmente de meados da década até o fim, ali com o surgimento do Flower Power. A gente vai ver muita mini saia, muito mini vestido, porque afinal eram os hits fashion da década. E a gente está falando aqui de um cenário onde é uma marca de moda, então é claro que a gente tem que ter muita coisa fashion. Acompanhando os comprimentos mini, a gente vai ter as botinhas nas mais variadas cores, vamos ter as faixas no cabelo, os lencinhos, é um deleite. Todo mundo que assiste Velvet Collection sai, assim, suspirando, porque todo figurino e toda a estética da série é muito colorida, é muito otimista, é muito leve, é uma maravilha. Inclusive, dá pra sair com várias inspirações de looks, porque afinal, os anos 60 é uma moda super atemporal. Tudo que foi usado naquela época dá pra gente usar tranquilamente hoje. Ah, e outro grande hit da década que aparece em Velvet são os vestidos tipo tubinho, que são os vestidos mais retos, né? Você perde a marcação da cintura, o vestido fica mais reto, mais caído e mais curtinho. E por fim, a última que eu tenho pra indicar pra vocês, eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque ela tem uma licença poética considerável na moda, ou seja, ela faz ali algumas alterações na moda da época, coisa que a gente não vê tanto nas três últimas séries que eu falei agora. Mas assim, no todo, eu achei que ela ainda valia a pena ser comentada aqui, então a minha quarta indicação é a minissérie Guerra e Paz, de 2016. Eu falei o ano porque, assim, tem um milhão de adaptações de Guerra e Paz pro cinema, pra TV, série, enfim, então tô aqui especificando de qual que eu tô falando. Caso você nunca tenha ouvido falar, Guerra e Paz é um romance do autor russo Tolstoy, um dos mais famosos romances do mundo. E a história se passa justamente no período das guerras napoleônicas, mais especificamente quando Napoleão Bonaparte decide invadir a Rússia em 1812. Nessa época, a Rússia já havia adotado há muito tempo a moda ocidental europeia pra ser usada na corte, porque a Rússia tá lá bem distante da Europa, né, lá no oeste. Então tem uma cultura muito própria, tradições muito próprias, vestimentas próprias, mas desde o século XVIII eles já tinham se integrado ali com a moda ocidental europeia e já estavam adotando ela. Então aqui, como em Guerra e Paz nós estamos no início do século XIX, então a moda que está vigorando aqui é a moda do estilo neoclássico, cheio de referências e inspirações à cultura greco-romana. Tem outros vídeos meus aqui no canal onde eu explico melhor como o estilo neoclássico surgiu, por quê, qual foi o contexto, como ele apareceu, especialmente o vídeo que eu falo sobre a Imperatriz Josefina, que era a esposa do Napoleão Bonaparte e foi um grande ícone fashion do neoclassicismo, então eu super aconselho que depois de acabar aqui você vá lá, assista, porque a história dela é fantástica e você vai entender tudo sobre o neoclássico. Bom, a moda desse estilo consistia em ter vestidos mais retos, não havia volume, a saira era completamente reta, a cintura era alta, ficava marcada bem abaixo do busto, o decote em geral era quadrado, mas também podia ser mais arredondado, né, tinha algumas variações e as manguinhas eram curtas e bufantes. Se a gente reparar, o design do vestido é bem similar a uma coluna grega, por exemplo. E aí nessa versão de Guerra e Paz de 2016, de um modo geral, o figurino tá bem fidedigno, especialmente quando a gente olha o figurino da Natasha, que é a protagonista, tá ali bastante seguindo a moda do neoclássico direitinho, mas tem algumas licenças poéticas que, assim, dá uma escorregada porque são muito gritantes. Então, no meio disso, a gente tem vestido sem manga, a gente tem vestido de um ombro só, tá até seguindo a estética, né, da coisa meio greca-romana, mas tá totalmente fora do que se usaria no século XIX, ainda mais na Rússia. Sem falar que tem uso de alguns acessórios, como essas tiaras que têm pena, ou então os brincos de cacho, que tão parecendo mais coisa dos anos 20 do que de 1800. Mas é o que eu sempre digo pra vocês, toda obra de época, todo filme, toda série de época vai ter um pouco de licença poética, né? E a licença poética não tá só no figurino, ela pode estar no comportamento do personagem, numa atitude, numa fala, porque é a forma que se tem de aproximar da gente aquela história que se passa há décadas ou séculos atrás, aproximar de nós, hoje, pessoas de 2024, que somos os espectadores daquilo, né? Você tem que ter alguma conexão. Muitas vezes a licença poética tá no figurino, como é o caso aqui de Guerra e Paz, e é aquela coisa, quanto mais distante se passa aquela história, quanto mais antigo é o tempo, mais licença poética vai ter, né? Então, quando a gente falou das três últimas séries, a Z, o The Last Tycoon e Velvet, são séries que se passam mais recentemente, no século XX pra cá. Então, não precisa ter tanta licença poética, porque já é uma moda muito próxima da gente. No caso de Guerra e Paz, já é uma história que se passa há mais de 200 anos atrás, então, pouco de licença poética se faz necessário, mas também eu acho que não precisava termos chegado nesse ponto de vestido de um ombro só, né? Mas, enfim, a série é linda, é maravilhosa, é um clássico da literatura, e, de fato, quando a gente olha pros figurinos da Natasha, eles estão muito bem acurados historicamente, então, no fim, vale muito a pena, e ela está disponível pra assistir no Loki. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações, me contem aqui embaixo se vocês já conheciam alguma dessas séries, se já ouviram falar, até se já assistiram, e vão colocando aqui mais indicações de séries legais pra gente aprender sobre a história da moda que vocês tenham por aí. Um beijo!